Olha isso gente, brumadinho além do linhotinho Caraca Olha aí gente Aqui é bem escondida Como é que é o nome dessa terceira? Esse aqui é o carrapato Uma água mesmo Se tiver experimentado ali tem copo aqui Faz espaço pra você subir ali A água ali é absolutamente cura É ladrão da nascida É ladrão da nascida Ali se coloca ela em cima Mais ou menos aqui, por exemplo, né Que é uma coisa que eu estou aqui Que é o carrapato Que é o carrapato Que é o carrapato Que é o carrapato É ladrão Das Tem até aqui Tem até aqui A gente vai apertar a minha parte de baixo, a minha parte de baixo, a minha parte de baixo. E aí o o é é o Os palmeiros, né? É a mesma ravena Uhum É o Mata Atlântica, né? É, é o Mata Atlântica